14 horas e 17 minutos Começa agora O seu jornal diário Proebs News De segunda a sexta Às 14 horas Apresentação Elias Fernandes E Rebeca Santos Aqui na sua Proebs FM 104,9 Muito bem, você está ligadinho na sua 104,9 Obrigado pela sua audiência Começa mais um programa para manter você bem informado Jornal Proebs News Hoje é uma quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023 Vamos já falar com a minha parceira de bancada Primeiro eu quero já mandar o meu abraço O meu alô Para o Paulo Bispo Nosso cenegrafista Trazendo as melhores imagens Para você que está ligadinho conosco Vamos agora já A nossa boa tarde para a Rebeca Santos Boa tarde, pastor Elias Fernandes Boa tarde ao Paulo Bispo Todos os ouvintes da Proebs Uma excelente tarde Hoje nós teremos uma dica de saúde Sobre a azeitona Teremos também o Você Sabia A mensagem do dia E eu preparei aqui um Eu vi na internet Sobre um dado interessante sobre o Brasil Muito bem, isso é muito importante Daqui a pouquinho Tudo isso e muito mais Na sua 104,9 Então vamos a nossa manchete de hoje É isso mesmo Oferecimento do Destaque Drive E EF Brasil Lula exclui ações da Eletrobras Do programa de desestatização Desestatização Agora saiu Em nome da Conluza e do Hiperpaulista Houve lavagem cerebral Para desacreditar instituições Dismorais Oferecimento da Casa Padinha Ótica Bom Pastor No Senado Baxico e Carme Lúcia Defendem equilíbrio Entre poderes Em nome da próxima embalagem Da churrascaria Boi Gordo O governo da Bahia Tenta dar calote nos professores De Izazi Sobre pagamento do Fundef Muito bem O apoio do Pai Mendonça Ministros de Lula Terão que explicar Verbas na Câmara Em nome do hipermercado Então Malafaia desabafa Sobre voto auditável Na Argentina Muito bem Vamos agora mandar alô Para muita gente Que está ligadinho conosco Obrigado pela sua audiência Começar com José Wellington Da guarda Isso mesmo Receba nosso carinho O nosso abraço Rebeca Sanz Vamos mandar um alô Para Neuracive Leide Danilo Almir Costa Irmão Valdeirice Seara Nosso irmão Josafá O sargento Nunes E o galego do Acarajé Muito bem Mandar alô também Para Maria Laídia Frânio Irmã Alba O Jadson Solange Da Batista Da Esperança E na Princesa Isabel José Reis Irmã Rita Irmão Cláudio Honor Temos também Na Rua Floresta Gringo Pedreiro E Genolina Mardisson Eliane Irmã Neide Domingal Pirata Babeiro Alfredo Vivaldo Souza Muito bem Marcos Fred CJ Carla Félix Carlos Augusto E Cauã Ligadinho Conosco Temos os taxistas Jorge Evair Pedro Luiz Everaldo Goiaba Taxi E os mototaxistas Anderson Silva E André Luiz Muito bem Vamos agora Já entrar Em outra Na matéria De hoje As matérias De hoje Vamos aí Falar sobre Lula Exclui ações Da Petrobras Do programa De desestatização Saiu agora Vamos Ouvir aí Com a Rebeca Santos Mais detalhes Muito bem Pastor Elias O presidente Luiz Inácio Assinou o decreto Que exclui a possibilidade De o governo Vender as ações Que lhe restam Da Eletrobras O texto Publicado nesta Quinta-feira No Diário Oficial Da União Retira as participações Acionárias Remanescentes Da companhia Do programa Nacional De desestatização Eis a entrega O decreto Também revoga A qualificação Da venda Das ações Restantes Da Eletrobras Do programa De parcerias De investimentos Da presidência Da república Que avalia E estrutura Projetos De transferência De ativos públicos Para o setor privado A questão A questão É a seguinte O Lula Ele é Extremamente Contra Contra A privatização De empresas Eu compreendo Porque as empresas Estatais Elas serviam De cabine De emprego E a partir Do momento Em que essas empresas Saem Da mão Do governo Ela primeiro Começa A dar lucro E não precisa Aumentar O serviço Para a população Isso aí É muito importante As empresas Estatais Elas são Caríssimas E dá prejuízo Ao Estado E proporciona Muita corrupção Então eu sou Favorável Que todas As empresas Que são Empresas Estatais Elas deixem A sua finalidade De ser estatais E passam A ser Uma empresa Pública Porque uma empresa Privada Por que empresa Privada Porque a empresa Privada Ela pode ser Bem administrada A empresa Pública Não Ela é mais Para arrumar Emprego Para os amigos Do rei Isso é ruim Para a sociedade Isso não soma Para o país Então eu sou Extremamente Favorável A privatização De todas As empresas Na realidade A Constituição Deixa caro Claro Que não é papel Não é papel Do Estado Ter empresa O Estado Tem que cuidar De saúde Educação Saneamento Segurança Esse É E também Educação Então Esse é o papel Da Eu diria Do Estado Não é Ter empresas Empresas No Estado É só Cabine de emprego Esse é o meu Entendimento É a minha Opinião Vamos agora A dica De saúde Vamos agora O Destaque Drive Primeiro O Destaque Drive É um aplicativo De mobilidade urbana Que é da terra É da gente Você pode ligar Para o telefone 981-683-454 E pode fazer parte Do Destaque Drive Você que tem moto Que tem carro Quer fazer um valor extra Procure a Destaque Drive Vamos agora Para o IEP Brasil Com a Rebeca Santos A escola de cursos profissionalizantes IEP Brasil Está esperando por você Faça agora mesmo Sua matrícula Ligando para o 3215-0055 Ou você pode ir Até a rua Glicério de Lima Número 80 Primeiro andar No Zildolândia Muito bem Vamos agora A dica de saúde Hoje a dica de saúde É referente ao que Rebeca Santos Hoje nós falaremos Pastor Elias Sobre os 10 benefícios Da azeitona Para a nossa saúde Ela combate os radicais livres Aumenta o colesterol bom Melhora a memória É ótimo para a saúde da pele Controle do apetite Reduz a dor Tem efeito antiviral Excelente para os ossos Reduz a injeção de sódio E equilibra os hormônios Muito bem Olha tantas vantagens Que as frutas Verduras Legumes Traz para a saúde humana Então é preciso Você se preocupar um pouco Com a sua saúde Evitar refrigerante E outros produtos Ou bebidas E alimentos Que podem prejudicar A sua saúde Então vamos lá Olha Houve lavagem cerebral Para desacreditar Nas instituições Diz o ministro Alexandre de Moraes Vamos mais detalhes Com a Rebeca Santos Pastor Elias Fernandes O presidente do Tribunal Superior Eleitoral O ministro Alexandre de Moraes Afirmou que houve lavagem cerebral Em parte da população brasileira Para desacreditar As instituições E a democracia Ele disse o seguinte Estamos vendo um populismo Baseado na ideologia De extrema direita Um populismo Que de forma inteligente Passou a atacar a democracia Internamente A partir de toda uma construção Nas redes sociais Houve uma lavagem cerebral Para desacreditar A instituições Para desacreditar A democracia Olha A questão é o seguinte O Alexandre de Moraes Eu entendo ele Porque ele é Ministro do Supremo Tribunal Federal E presidente do TSE A questão do povo brasileiro Não acreditar nas urnas Isso não quer dizer Que desconfia do Alexandre de Moraes Não, uma coisa Não tem nada a ver com a outra A questão é o seguinte Não é o Alexandre de Moraes Que vai mexer Na segurança da urna Todos nós sabemos isso A questão é o seguinte São hackers São pessoas que estão fora Fora Aí do TSE Que podem interferir No resultado Então a questão Não é lavagem cerebral É a preocupação da sociedade Para que a democracia Seja exatamente Transparente Essa é a grande realidade É o nosso entendimento É a nossa opinião Vamos a Coluz Agora Coluz Você tem uma loja Completa em materiais elétricos E hidráulicos Está aqui no São Caetano Avenida Manuel Chaves Aliás Avenida Princesa Isabel Vamos corrigir A Coluz está na Avenida Princesa Isabel 894 É isso mesmo A Coluz Cobre qualquer Orçamento Vamos agora Hiper Paulista Hiper Paulista Com grandes promoções Para você fazer sua feira A Hiper Paulista Tem duas unidades A primeira está na Avenida Princesa Isabel Próximo à Praça do São Caetano E a segunda unidade Está na Avenida Manuel Chaves Próximo à Antiga A Antiga Que eu deria onde está situada A feira provisória Muito bem Vamos falar agora sobre o Senado A ministra Carmen Lúcia E o Pacheco E defende A equilíbrio Entre os poderes Vamos mais detalhes Com a Rebeca Santos Pastor Elias Fernandes A ministra Carmen Lúcia Do STF E o presidente do Senado Rodrigo Pacheco Defenderam a equilíbrio Entre os poderes Ambos participaram Da primeira audiência Pública Da Comissão de Defesa Da Democracia Criada depois do 8 de janeiro Não foi só o acontecimento De 8 de janeiro Que nos impôs a necessidade De reflexão De uma comissão permanente Dessa natureza De defesa da democracia Foi o acúmulo de coisas Que extrapolam Inclusive Os limites nacionais Disse Pacheco Carmen Lúcia Disse ainda Que os poderes Precisam ter equilíbrio Para que o sistema Não vire absolutista Carmen Lúcia Defendeu a harmonia Do pluralismo Como central Do Estado Democrático De direitos Olha a questão É a questão seguinte Quem não defende A democracia Nós estamos falando Sobre pessoas Que pronunciam O nome democracia E às vezes Agem de forma diferente Essa comissão permanente Da democracia Entre aspas Quem são Os participantes Dessa comissão Porque falar em democracia E estar lá na comissão Um ditador Vai ficar um pouco feio Então é preciso entender O que é democracia Será que essa comissão permanente Quem estiver Ou quem vai estar Nessa comissão O que pensa sobre a democracia Então isso é muito importante Não basta ter uma comissão permanente Mas basta simplesmente Os poderes Permitir que a democracia Seja respeitada Esta é a minha opinião Vamos agora Ótica Bom Pastor Ótica Bom Pastor Está oferecendo Para este mês Um mês ainda Um mês do Paz Lentes Fotossensíveis Ganha também Antireflexo Grátis também E Essa combinação É perfeita Não é isso, Rebeca? Vai proporcionar Uma visão clara Proteção contra Os raios solares Então eu quero lembrar Você que eu sou cliente Da Ótica Bom Pastor E está localizado Na Avenida Princesa Isabel 1414 Próximo ao Pati Aqui No São Caetano Visite A Ótica Bom Pastor Vamos falar agora Sobre a Casa Padim Alimento de qualidade Na sua mesa Rebeca Santos Sabor e qualidade Diga sim Para os produtos Padim Tudo o que você precisa Para a sua cesta básica Sempre com o melhor preço Do mercado Muito bem Vamos agora Mais alô Para você que está ligadinho Conosco Novo São Caetano José Ronaldo Maria Angélica Arivaldo Souza Adriano Claudinho O presbítero Gustavo E a missionária Lina Também ligadinho Conosco Vamos lá Para a Feira do São Caetano Rebeca Santos Na Feira do São Caetano Na Feira do São Caetano Pastor Elias Nós temos Cosmar Irmã Sonia Irmão Vitor Peito Seco A Barraca do Nan Sua esposa Dil A Barraca do Gago Carlos Locutor Do povo E sua esposa Galeira Muito bem No Banco Razo Leira Pastor Adiel Pastor Assade Raio do Borracheiro E David Aí no Maria Pinheiro Reginaldo Carlos Carina Cassiane E Elenilson Ligadinho Conosco Pastor Elias Sim No Vale do Sol Vitor Marinal Veja Nilson No Gegel Rocha José Santos No Fonseca Paula Raimunda Milton Pastor Ismael Selma Carlos Fadeiros Ito Nea Lúcia Manuel Momão Serralheiro Bigode Índio Manuela Elisângela Entre mil Muito bem Muita gente Ligadinho conosco Morro Morro do Macaco É isso mesmo Geraldo Amanda Todo o pessoal Do Morro do Macaco E o pessoal Também do Alto Da Conquista Receba nosso carinho Nosso abraço Em especial Beto Motorista De aplicativo Pessoal do Sarinho Alcântara Ligado conosco Rebeca Santos Em Sarinho Alcântara Nós temos Adriana Manuel Andressa Dilson Anália Bion Manuel Vitor E Pedro Melo Pessoal da PAMI Aí O Pablo Ari Lucas Chico Caliane Vigília Vigília Ana Ana Clara Luciana Ligadinho Conosco Rebeca Santos Temos também Temos também Todo o grupo Cacau Na Sintonia Na Chama Pedreira É o Cadanilo Iracir Muito bem Vamos agora Mais uma matéria Governo da Bahia Tenta dar calote Aos professores Diz Azir Sobre O pagamento Da Fundef Vamos mais detalhes Com a Rebeca Santos Muito bem Pastor Elias O presidente Da União Brasil Na fala O deputado federal Paulo Azir Acusa o governo Do estado De ter dado calote Nos professores Após o envio Da proposta De pagamento Da segunda parcela Do fundo De manutenção E desenvolvimento De ensino fundamental E de valorização Do magistério Assembleia Legislativa Da Bahia Para Azir A gestão estadual Está insensível Diante das reivindicações Dos docentes O governo do estado Novamente Tenta dar um calote Nos professores Ao enviar um legislativo Um PL Que não prevê O pagamento De 100% Dos precatórios Do Fundef Olha a questão Tem que ser analisada Isso com frieza É claro que Esse cor de 332 milhões Da educação Vai prejudicar Muito, muito A educação Na realidade O Lula Ele não tem interesse Que as pessoas Pensem bem Viu Rebeca Eles querem Que as pessoas Sejam escravos E quando você Não se investe Na educação Produz Claro Escravos E nós temos Que estar Atentos Para essas situações Espero que O Congresso Se pronuncie Ou se posicione Em relação A esse corte Exatamente Na educação Do nosso país É o nosso entendimento A nossa Opinião Vamos agora Falar sobre A plástica Embalagem Daqui a pouquinho Você sabia Vamos falar Sobre a plástica Embalagem Que está Com a mega promoção Sacolas recicladas Coloridas Acima de 5 kg Você vai pagar 10,90 O quilo A hamburgueira Isopor H2 Por 20 centavos Você comprando 100 unidades Isocopos Descartáveis 200 ml Caixa Com 25 unidades Pacote Sai por 3,98 Plástica Embalagem Com duas lojas Para melhor Te atender Muito bem Vamos falar agora Sobre churrascaria Boi Gordo Lá você é recebido Pelos proprietários Geraldo Gaúcho E também o Piaba Toda a equipe Da churrascaria Boi Gordo Vai estar Aguardando Por você Está localizado Ali ao lado Da rodoviária Em Itabuna Vamos agora A uma curiosidade Com a Rebeca Santos Pastor Elias Se nossos olhos Fossem uma câmera Quantos megafixels Haveria na imagem Você já sabe Rapaz Isso é muito Eu não tenho ideia Na realidade Então vamos lá Especialistas afirmam Que se fosse possível Quantificar A definição da imagem Que vemos Em nossos dois olhos Ela teria aproximadamente 274 megapixels Ou 137 megapixels Em cada olho O cérebro possui Uma espécie De sistema de Photoshop Que melhora a imagem Legal Isso é muito importante Então isso aí Mais uma dica Para você Que está ligadinho Connosco Olha Ministro de Lula Terão que explicar A verba da Câmara Que verba é essa Rebeca Santos? Pastor Elias A comissão de fiscalização E controle Da Câmara dos Deputados Aprovou requerimentos Do deputado federal Nicolas Ferreira Para convocar Os ministros Da educação Camilo Santana E do desenvolvimento agrário Paulo Teixeira Santana Santana terá que Explicar O que levou O governo Lula A bloquear 322 milhões De reais Do orçamento Da educação Segundo ele A decisão afetará Principalmente A educação infantil Olha Eu falei Há poucos minutos 322 milhões É muito dinheiro Que está sendo tirado Da educação Para levar Eu poderia dizer Para a corrupção É isso mesmo Porque nós sabemos O que já está acontecendo Nesse país É terrível E pode piorar Se o povo Não abrir os olhos Mas vamos aguardar Esse 7 de setembro Para ver exatamente O que vai acontecer Nesse país Esse é o nosso entendimento É a nossa Opinião Mandar alô aí Primeiro vamos falar Sobre o Pai Mendonça Pai Mendonça Só na loja Mais completa Você pode escolher A melhor maneira De fazer Suas compras São 40 anos De Pai Mendonça Uma loja De materiais De construção Que vem superando Os desafios Oferecendo As melhores Ofertas Para você Pai Mendonça Está na avenida Princesa Isabel Não De na Juraci Magalhães Hoje eu estou Viu Juraci Magalhães É isso mesmo Aí a estrada Indo para Ilhéus Na descida Da Juraci Magalhães Você vai encontrar O Pai Mendonça E o telefone É 3215-8490 Pai Mendonça Vamos agora Hipermercado Então Compras online Então Melhor jeito De fazer supermercado Sem sair de sua casa Você pode baixar O aplicativo Ou comprar Comprar pelo site Do Clubitão É prático É fácil E é seguro Muito bem Vamos falar agora Sobre o posicionamento Do pastor Silas Malafaia Desabafa E sobre o voto auditável Na Argentina Traz mais detalhes Para a gente Rebeca Santos O pastor Silas Malafaia Usou sua rede social Para criticar Com veemência A parcialidade Da imprensa Ante as determinações Do processo eleitoral Brasileiro Impostas pelo judiciário O líder cristão Reivindica Que se tenha Impressão do comprovante No ato do voto O que Em tese Permitiria Tornar auditável O voto Por meio Da comprovação física Silas Malafaia Disse Vergonha nacional Na Argentina A urna eletrônica Tem voto auditável Aqui no Brasil Você exigir isso Ou está cometendo Crime contra a democracia A imprensa Cretina no Brasil E a esquerda bandida Apoiaram essa Aberração Cometida pelo STF Olha o Silas Ele pega pesado Agora vamos Só a forma Da direita Ganhar na Argentina É voto Voto auditável Porque de outra forma O negócio Vai pegar também Então é muito importante Que a Argentina Mantenha Essa condição De voto Auditável Vai ser agora Em 2000 Já agora Este ano Né Beca Em outubro deste ano Já vai acontecer isso Tudo bem Então só isso Só vamos aguardar O que vai acontecer Com a Argentina Que o resultado Da Argentina Pode diferenciar Em toda a América Latina Queremos agradecer a Deus Queremos agradecer a sua vida Muito obrigado pela sua audiência E se Deus permitir Amanhã, sexta-feira Estaremos de volta Vamos agora A mensagem da tarde Com a Rebeca Santos A mensagem de hoje é Não se conforme com o que você precisa Lute e tenha fé Naquilo que você merece A todos Uma excelente tarde Muito bem Que Deus abençoe E até amanhã Tchau, tchau Você acabou de ouvir O seu jornal diário ProEbs News De segunda a sexta Às 14 horas Apresentação Elias Fernandes E Rebeca Santos Aqui Na sua ProEbs FM 104,9 Até o próximo ProEbs News 4,9